Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Baroni e hoje eu quero trazer um vídeo para a gente falar um pouquinho sobre os fundos de fundos, os FOFs. Na verdade, por que que eles estão caindo? Por que que as pessoas estão perguntando tanto sobre os FOFs? Temos recebido aqui várias perguntas sobre o motivo das quedas, tanto de BCFF, HFOF, MGFF, RBRF, o próprio Kizu, então várias pessoas perguntando de o motivo pelo qual dos FOFs estarem caindo. Bom, eu procurei trazer aqui para vocês uma apresentação para que a gente consiga ser um pouco mais didático aqui na resposta a esta pergunta, a este questionamento. Mas antes disso, quero lembrar a todos vocês de compartilhar o vídeo com os amigos, curtirem, se inscreverem no canal e sempre disponível aqui na descrição alguns pontos importantes aqui, alguns materiais importantes que a Suno sempre prepara para todos vocês. Mas vamos lá, compartilhando a minha tela aqui, primeira coisa, quais são os dez maiores FOFs e por que que nós trouxemos essa lista aqui para vocês? Para que a gente possa ter um escopo de análise mais definido, né? Então, desde a GAFOF, BCFF, RBRF, até mesmo lá no BBFO, tá bom? Então, note aqui que todos esses fundos, eles têm patrimônios bem relevantes, né? Claro, grande destaque aí para a GAFOF e BCFF, com patrimônio de 2 bilhões de reais, né? Um pouco acima de 2 bilhões. BCFF destaque especial para 283 mil investidores e também destacamos aqui a média de desconto patrimonial de 7%, né? Então, eles negociam hoje a 0,93 numa relação de preço sob valor patrimonial. Mas se nós olharmos, todos eles estão com algum desconto, né? Estão negociando com algum desconto. Esse motivo já nos traz um certo conforto, né? De mostrar para vocês que não tem problemas específicos com nenhum fundo. Muitas das vezes as pessoas perguntam, Barone, o que está acontecendo com o BCFF? Barone, o que está acontecendo com o Kizu? O que está acontecendo com o BCIA? O que está acontecendo com a GAFOF? A boa notícia que eu tenho para dar para vocês é que não há problemas específicos com os FOFs. O que nós temos aqui são alguns pontos que são sistêmicos, né? Alguns pontos de análise que são sistêmicos, que esse é um dos motivos pelo qual eu estou fazendo esse vídeo, para que eu consiga explicar melhor para todos vocês o motivo pelo qual eu entendo que os FOFs estão nesse processo corretivo, tá? Seguindo em frente, eu tenho aqui, então, as maiores posições em cada um deles. As três maiores posições. Então, a GAFOF, nós temos aqui, HLOG, HA, que é o AAA da própria RED, e o BBPO. Algum deles com problema? Não, não vejo problema em nenhum deles. Vejo um ponto de atenção em BBPO, mas isso não justifica uma queda de HFOF. É uma questão sistêmica que a gente vai ver um pouco mais à frente, tá bom? BCFF, nós temos o EZTB, né? Que é o fundo da EZ Tower, né? O BTLG e o BTCR. Também, nenhum problema com nenhum desses ativos aí. RBRF, o logístico, que é o RBRL, o TEP, que é um fundo aí de corporativo, que inclusive está fazendo aí, fez algumas aquisições recentes, algumas novas locações. E BRCR, que é um fundo corporativo aí de prédios comerciais. MGFF, o maior é um fundo de papel, bem tradicional, CPTS. Também o BRCR e o JSRE, que também focado aí em AAAs, em ativos de boa qualidade, prédios corporativos. CAFOF, nós temos o HSML, que é um fundo de shopping. O BRCR também, olha, apareceu de novo aqui nessa lista. E o LVBI, que é o fundo logística da VBI Real Estate. Então, veja, que por essa tela, você já consegue entender que não há problemas em nenhum desses fundos. Nós temos, talvez, um ponto de atenção em BBPO, algum ponto de atenção em algum fundo corporativo, que possa, talvez, ter um pouco mais pressionado, mas não são problemas com nenhum dos fundos. De novo, quero aqui tranquilizar a todos vocês que, se o seu fundo estiver aparecendo nessa lista, fique tranquilo, não tem problema com o fundo. Tem um problema estrutural que veremos mais adiante. Kizu, nós colocamos sumo 30, apesar dele ter posições diferenciadas, mas nós colocamos sumo 30 para mostrar que a ideia do gestor é manter posições equivalentes e direcionadas ao índice sumo 30. XPSF, que é o XP Selection, que é o FOF da XP. Nós temos, então, aí CPTS também, assim como a gente teve aqui no Mogno, né? Então, com 8%. O MXRF, que também é um fundo da XP, e o XPCI também. Então, dois fundos, três fundos de papéis bem tradicionais, sem nenhum problema específico. BCIA, né? O BCIA foi um dos fundos que mais caiu, se nós voltarmos aqui, para ver que é o maior desconto patrimonial. Recebi várias vezes o que está acontecendo com o BCIA. Na verdade, o BCIA subiu muito no passado, ele veio no processo corretivo e depois mergulhou mais do que todos os outros. Mas olha o tanto que a carteira é conservadora, né? KNCR e CANIP, dois fundos de crédito do CNEA, bastante tranquilos aí, e o próprio BRCR. Então, veja como o BRCR aparece bastante na lista dos 10 maiores FOFs do Brasil. Brasil Plural, BPFF, CANIP, super tradicional, como eu falei, BRCR de novo, e o XP Log, também o fundo logística da XP. BBFO, né? Nós temos CANIP, KNCR e KNI, os três fundos do CNEA, super conservadores, e também o fundo hoje negociando com desconto aí de 8% em relação ao seu valor patrimonial. Então, onde eu quero chegar? Não, não há nenhum problema com nenhum desses FOFs. Não consigo enxergar nenhum problema em relação a esses FOFs, tá bom? Vamos entrar em algum, num ponto aqui muito relevante, que é em relação ao ganho de capital. Quanto esses fundos conseguiram gerar de ganho de capital nos últimos meses, né? Então, a GAFOF conseguiu gerar 17,5%, o BCFF bastante, né? 35,5%, olha o XPSF, 38,4%, MGFF também bastante, foi o campeão aí de ganho de capital, 38,9%. E 31,9% aqui no RBRF, 20% em Kizu, 25% em CAFOF, DBFO quase nada, DBFF 22% e BCIA 20%. Na média, dá em torno de 25% de ganho de capital. Aqui, já começamos a traçar o primeiro ponto de atenção, né? Se nós olharmos mais lá para trás, 2019 até o começo de 2020, era bem comum os FOFs gerarem 40, 45% de ganho de capital. A média era mais próximo de 40. Agora, quando a gente olha os últimos 12 meses, você já percebe que está mais difícil gerar ganho de capital. Como eu falei, na média aqui nós temos 25%. Se está mais difícil de gerar ganho de capital, naturalmente o mercado já começa a ficar um pouco mais restritivo em relação à estratégia dos FOFs. Será que os FOFs vão continuar conseguindo a gerar tamanho vulto no ganho de capital? Fica essa interrogação. Por que eu acho que os FOFs estão sob pressão? Sendo muito franco com todos vocês, o mercado está enxergando que a estratégia de ganho de capital, a porta vai ficar mais estreita. E é evidente, basta olhar para a sua própria carteira. Você tem aí na sua carteira vários fundos que possivelmente estão muito próximos do seu preço médio ou sendo negociados abaixo do preço de mercado, ou seja, é bem mais difícil você conseguir fazer um giro para gerar ganho de capital. Some isso ao fato de que, no caso dos FOFs, se você gera prejuízo, você tem um duplo problema, né? Porque o prejuízo, ele não só marca para baixo, mas ele faz com que o esforço para gerar ganho de capital se torne duplamente maior. Então, sem dúvida nenhuma, esse já é o primeiro gatilho aí para mostrar para vocês que os FOFs estão nesse momento mais desafiador. Olhando para esse gráfico aqui, é um pouco difícil de vocês entenderem, alguns fundos começaram apenas em 2019, 2020, mas o que eu quero mostrar para vocês? Vamos dividir esse gráfico em duas partes. Essa primeira parte aqui do lado esquerdo, você vai perceber que quando o mercado está mais pujante, isso aqui é muito importante de vocês entenderem, muito importante, quando o mercado está mais pujante, os FOFs conseguem entregar resultados acima do próprio IFIX. Quando o mercado está em retração, ou mesmo, ou mesmo, quando ele está lateralizado, sabe? Quando fica meio de lado, não consegue nem ir para cima, nem para baixo, os movimentos não conseguem evoluir, você vai perceber que os FOFs entregam resultados abaixo do IFIX. Então, o que isso quer dizer na prática? Que quando o mercado está muito bom, quando o mercado está bom, os FOFs ficam muito bons. E quando o mercado está ruim, os FOFs ficam muito ruins. Onde eu quero chegar? Ele tem o que nós chamamos de beta positivo, ele vai acima da média do mercado. Mercado bom, ele consegue capturar ainda mais resultado. Mercado ruim, ele perde todas as suas forças, tá bom? Essa é uma leitura que eu acho que esse gráfico corrobora com tudo isso, né? Quando o IFIX, quando o IFIX fica, quando os fundos ficam, quando o mercado sobe, né? Os fundos conseguem tirar resultados melhores. Então, veja que aqui na linha amarela, né? O IFIX acaba ficando aqui da parte do meio para baixo. Mas quando estamos mais aqui no fim, que o mercado já ficou mais lateralizado, o IFIX acaba se tornando o melhor de todos os investimentos. Então, é uma realidade antes e é uma realidade depois. Mercado em alta, mercado lateralizado e para baixo, né? Bom, algumas considerações finais desse vídeo. Trata-se de um problema estrutural frente à situação sanitária, econômica do nosso país, especialmente relacionada a juros e inflação. Fica evidente que nós devemos terminar o ano com juros para cima, né? Ou seja, nós vamos terminar o ano com juros entre 6,5 e 7,5, né? Algumas pessoas já falando perto de 8. Então, isso faz com que o mercado fique muito pressionado, aguardando esses movimentos para saber aonde os fundos imobiliários vão se acomodar, aonde os juros futuros vão se acomodar, né? Então, vamos lembrar a todos vocês que 90% do mercado só viram movimentos de baixa de juros, agora que eles começaram a ver uma onda de aumento de juros. Então, é natural que você gere esse estresse dentro do mercado. Outro ponto ainda dentro desse tema, como eu já disse, é que a maioria dos investidores fazem pequenos aportes, né? Então, nós temos, as estatísticas nos mostram aí, inclusive alguns levantamentos que foram feitos aí nessa época da tributação, né? De que 80% do mercado investe menos de 50 mil reais. Então, é o pequeno investidor, é aquele que está experimentando o mercado pela primeira vez e ele veio, ele veio com a indústria de fundos imobiliários justamente porque os juros estavam baixos e ele foi orientado para trazer os seus investimentos. Ele talvez não tenha estudado muito a fundo, não tenha entendido qual é a mecânica de um ciclo imobiliário e talvez possa acontecer dele vir pelo motivo errado e sair pelo motivo errado. Então, por isso que a gente faz todo esse trabalho de conscientização para mostrar aqui, se você opta por ter uma parcela dos seus investimentos em fundos imobiliários, você deve manter os seus investimentos independente. Se o juro está subindo ou caindo, você deve sempre encontrar opções de aplicação para que você possa manter o percentual desejado dentro da estratégia de investimentos, tá bom? Então, as pessoas ainda insistem em comparar fundos imobiliários com juros, mas é uma comparação que no longo prazo já foi mostrado, nós temos colocado gráficos nos nossos relatórios mostrando que os fundos imobiliários, considerando os aportes e considerando o reinvestimento, tem um resultado muito consistente acima de juros e acima da própria inflação. Mas num recorte de curto prazo, ainda mais dentro de um mercado formado por neófitos, formado por pessoas que estão começando agora na renda variável dentro da indústria de FIIs, faz com que você tenha essa pressão toda, tá bom? Como eu disse, dependência de ganho de capital. Se você tem um mercado lateralizado e com viés para baixo, o ganho de capital tende a diminuir. Sem dúvida nenhuma, se você abrir a carteira dos FOFs hoje, boa parte dos portfólios estão com seus preços médios acima do que está sendo negociado hoje. Então, gerar prejuízo, conseguir gerar algum ganho de capital vai se tornando cada vez mais difícil, né? Então, os gestores vão ter que ter muita paciência para que você consiga naturalmente trazer mais recursos para o fundo, para que você consiga comprar a preços melhores. Inclusive, há algum tempo atrás, eu escrevi um artigo, Minto, escrevi uma parte do relatório onde eu falo do paradoxo dos fundos de fundos. Nesse momento de queda, é onde o gestor deveria estar conseguindo fazer captações para comprar a preços melhores, mas é agora onde ele tem a menor janela de captação. E quando o mercado está em alta, é onde ele consegue captar, mas é onde os preços estão mais caros. As margens de segurança estão menores. Então, eu falo que os FOFs, eles vivem sempre nesse paradoxo, né? Agora, se ele faz uma missão, vai ser criticado porque está abaixo do patrimonial. E com razão, né? Você vai ter essa transferência de patrimônio aí entre cotistas, você vai ter um ruído muito grande na sua base, mas em tese seria o melhor momento para comprar. E quando o mercado está em alta, ele precisa realizar, ele realiza um lucro e acaba direcionando recursos para fundos que também estão em alta. E aí, você sempre tem esse paradoxo. Então, a dependência de ganho de capital acaba sendo um grande problema para os FOFs dentro do contexto atual. Os VP dos FOFs, né? Os valores patrimoniais, dependem diretamente dos preços dos FIIs no portfólio. Então, é o evento de marcação ao mercado. Se os fundos estão caindo, olha como é paradoxal. Os fundos que estão lá dentro vão caindo. Consequentemente, o VP vai caindo. Se o VP vai caindo, a cotação tende a acompanhar o VP, então ela cai também. Então, entra-se num círculo vicioso, né? Então, quanto mais cai, mais derruba a cotação e aí você vai tendo cada vez mais pressão. De novo, por isso que eu estou batendo na tecla de que, em tese, eu sei que isso não necessariamente vai acontecer, mas, em tese, seria o melhor momento para se fazer emissões, né? No momento de baixa. Mas, infelizmente, não é essa a lógica do mercado. Essa é uma lógica nossa aqui, mas não é a lógica do mercado, né? FOFs possuem, com relação com o IFIX, com clara distinção entre os cenários de alta e baixa, como eu falei para vocês. No cenário de alta, ele entrega mais resultado do que a média. No cenário de baixa, ele entrega aquém dessa própria média. Existe um outro ponto que eu não coloquei aqui, mas eu quero trazer para vocês, que são, claro, ele não é tão impactante assim, mas é importante destacar que os FOFs aí não têm conseguido aquela isenção de imposto de renda no ganho de capital. Então, quando você, quando o fundo vende uma cota, ele recolhe imposto de renda. Alguns FOFs buscaram restituição desses valores, mas os apontamentos jurídicos aí recentes disseram que não, têm que pagar mesmo. Isso não vai trazer problema para os FOFs, assim, de ter que devolver capital, ou eles estavam, não estavam pagando e agora vão ter... Não, na verdade, eles estavam pagando e buscando na justiça a restituição. Ao que parece, isso não deverá acontecer mais. Então, vai pagar o ganho de capital, sim, tá bom? Então, eu diria que esse é um outro ponto que pode pesar aqui, tá? Então, de novo, para a gente concluir aqui o nosso racional. Não está acontecendo nada com o FOF, não precisa ficar preocupado com o seu FOF, mas entenda que a mecânica de se investir em um FOF tem essa reflexão que vocês devem fazer. Em que momento que estamos no mercado? Eu acho que hoje o IFIX, ele está pressionado, nós temos ainda juros para subir, nós temos ainda uma curva de inflação que não está clara de qual que vai ser a conduta do Banco Central a partir de 2022. Você tem as emissões que estão chegando agora, você percebe que ela está muito próxima do valor de mercado, em alguns casos até acima do valor de mercado. Então, a indústria agora está num momento mais delicado com relação às novas emissões. E, consequentemente, isso pressiona também os valores patrimoniais dos FOFs, uma vez que vai jogando para baixo as cotações dos fundos, né? que ele tem dentro da carteira. Então, como eu disse, vai gerando essa recorrência de remarcação constante dos valores patrimoniais. Aqueles gestores que conseguirem passar por 2022, por 2021, com o yield médio interessante, eu acho que faz total sentido de você reconhecer isso, tá? Eu quero voltar aqui só para a gente mostrar uma coisa bem importante, né? O yield médio, o yield médio aqui, quando você olha, o yield médio dos FOFs hoje na faixa de 7,60, né? Então, temos todos os yields aqui, todos os descontos. Isso aqui é um desconto médio da categoria, né? Desconto médio dos FOFs em torno de 5,5%. Outras, alguns fundos negociando com desconto, outros fundos negociando com ágil, né? Mas esse é o retrato atual. O que as pessoas mais olham mesmo é o yield médio, né? E o yield médio 7,60, que é um yield muito próximo do que é o IFIX hoje, tá certo? Então, é muito importante vocês entenderem que o FOF, ele, no final das contas, ele é muito parecido com aquilo que está acontecendo com o mercado, né? Só que levemente positivo ou levemente negativo, a depender da estratégia de cada gestor e do momento que esse gestor fez a missão. Isso muda muito o jogo e fica essa reflexão para todos vocês, desse paradoxo que os gestores e os cotistas de fundos de fundos vivem e possivelmente viverão por algum tempo, tá bom? Finalizo aqui. Não tem problema com seus FOFs, não está nada de errado. É uma questão estrutural, circunstancial de mercado. É sistêmico. Então, a partir do momento que você entendeu esses pontos que eu coloquei, eu tenho certeza que você vai ficar um pouco mais tranquilo, mas na certeza de que os FOFs carregam essas características e você deve esperar do seu produto aquilo que você comprou, tá bom? No mais, é isso. Espero que vocês tenham gostado. compartilhem com seus amigos, curta o vídeo, tá bom? E até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.